Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o que é que eu vos trago? Trago-vos 3 receitinhas de misturinhas caseiras que vocês podem usar aí na vossa casa. Eu aqui há dias usei uma na limpeza e muita gente me perguntou, então eu tenho 3 que uso cá em casa e vou partilhar com vocês. E vou também partilhar um pão de ló de laranja, que é daqueles assim mesmo daqui. Esta receita já está comigo, vai fazer 10 anos. Eu publiquei-a no meu blog, que é Mamá Cozinheira, que está completamente desatualizado, mas a receita está lá publicada desde 2003. E foi-me dada por uma esposa de um colega, do meu António, que uma vez nós fomos a um convívio, e ela disse-me que me ia dar uma receita de pão de ló da avó dela, que realmente é mesmo muito, muito, muito bom. Eu vou partilhar com vocês essa receita, porque eu quero que vocês também tenham a oportunidade de provar um pão de ló da avó, que fica mesmo daqui. Não leve a batedeira, a única e simplesmente precisamos de uma batedeira para bater as claras em castelo, mas eu já vos explico a receita mais à frente. Para você que é novo no canal e ainda não subscreveu, eu convido a fazer. Temos vídeos às quartas e aos sábados, às 14h, garantidamente temos um vídeo aqui no canal. Um beijinho muito, muito especial para todas as minhas meninas que comentam, que deixam os likes, que são tão queridas connosco, e sem mais conversas, bora então começar a fazer o pão de ló. Vamos metê-lo ao forno e depois, entretanto, o bolo cose. Os meus meninos chegam da escola, que eu sei que vocês querem vê-los. E, entretanto, fazemos então as misturinhas caseiras para eu partilhar com vocês algumas dicas aí para a vossa casa. Portanto, sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Uma das primeiras coisas a fazer para este bolo sair assim mesmo, muito bem, é nós ligarmos o forno. Eu vou ligar o meu a 170 graus, porque vocês já sabem que o meu forno é um bocadinho agressivo. Vou ligar na temperatura de cima e baixo com ventilação. No caso do vosso forno ser sem ventilação, põem a 180 graus, usam o forno que tiverem, como é óbvio, não vão deixar de fazer este forno. Aqui, 170, ventilação a funcionar e grelha de cima e de baixo. Este bolo é muito simples e leva mesmo muito poucos ingredientes. Eu vou precisar de 450 gramas de farinha de trigo, T65, T55, a farinha que vocês tiverem é completamente indiferente. Vou precisar de 350 gramas de açúcar, vou precisar de 10 ovos, uma laranja bem sumarenta e uma colher de chá de fermento em pó. Para bater as claras em castelo, eu vou usar a minha bimbi. Vocês podem usar a batedeira. Se tiverem a bimbi, usem a bimbi, usem aquilo que vos der mais jeito. Vou também usar a minha forma velhinha, mas que sai sempre bem os boulos aqui. Ela tem 24 de diâmetro e tem buraco no meio, está bem? Bem, o que é que eu vou começar por fazer? Vou começar por separar as claras das gemas. Usem assim uma bacinha que seja razoavelmente grandinha, que caiba lá o bolo todo. Eu vou já colocar as gemas, as claras, no copo da bimbi. Vou exprimir também o sumo de laranja e vou untar a forma. Separar as claras das gemas, colocar, exprimir o sumo de laranja e untar a forma. Não liguem que hoje já estou a pé desde as 3h30 da manhã e às vezes o meu cérebro nesta hora já começa a dar aqui assim a volta ao miolo. Não liguem. Bora lá então separar tudo. Bem, claras introduzidas dentro da bimbi. Não se esqueçam da borboleta. 4 minutos. 4 minutos. Vou cuidar de 4. Não liguem que a minha borboleta está à meia partida. Não liguem que a minha borboleta está à meia. Bem, já tenho aqui tudo. As claras não ficaram grande coisa porque como eu disse eu tenho a borboleta partida, mas não se preocupem que não é por aí. Portanto, temos aqui as gemas. Vou baixar aqui um bocadinho isto para vocês verem. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar então as 350 gramas de açúcar. Não cortem muito neste bolo porque não aconselho. E agora com uma colherzinha de pau vamos mexer isto até começar a ficar um cremezinho assim meio jeranquiçado. Oh, Susana, não pode ser na batedeira. Vocês é que sabem, eu não fazia. Prontos, não precisam bater mais do que isto. Vou agora deitar o sumo de laranja. Vou incorporar bem. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos alternando entre a farinha e as ditas claras. Um bocadinho de farinha. Este bolo não precisa ser muito batido, está bem gente? A ideia é mesmo essa. Se quiserem usar um fuê, estejam à vontade. A receita diz que é com a colher de pau. E é com a colher de pau que eu vou fazer isto. Prontos, massa batida. Vou agora acrescentar então uma colher de fermento de chá. Prontos, ponham assim um bocadinho como eu puxo. Vamos envolver bem o fermento. Prontos, massa batida. Só colocar na forma. E agora vou levar ao forno durante uma hora. Está 31. Quando tiver 1 e 31, tiramos do forno. E agora como eu costumo dizer sempre, a parte pior de fazer bolos é mesmo esta. É lavar a louça, não é? Mas pronto, lá terá que ser. Vamos lá lavar a estola assim então. Pronto, já está a banquinha limpa. Já limpei tudo, é tão bom. Bem, eu queria vos mostrar qual é a imagem do meu filho. Para mim, o que é que o meu filho acha de mim? Diz ela, oh mãe, vou fazer uma caricatura tua. E fez isto. Olhem que giro. Oh mãe, mas tens que pôr na janela da cozinha, está bem? Está bem, filho. Faz que a mãe põe. Isto é a imagem que os nossos filhos têm de nós. Já viram? Até não fiquei muito desfavorecida. Pois não, até fiquei assim um bocadito mais elegantezita. Mas pronto, ficou giro. Bem, sentei-me aqui um bocadinho. Porque hoje estou assim à rasca das minhas costas. Hoje andei com um autocarro daqueles que batia assim. E sinceramente cheguei a casa com uma dor de costas que nem foi bom. Fiz o almoço, já estendi roupa. É isso sempre a abrir. Mas não interessa. Bem, comprei estes dois borrifadores. Achei interessantes. Olha. Ui, tem água? Eu tenho aqui um rastinho de água. Deve ter sido o António que andou a testar. Bem, custaram 1€ cada um. Foram super acessíveis. Eu costumava fazer um cor de rosa que eu tenho ali. Mas então, tipo, quando eu precisava de uma misturinha, acabava com a outra para começar com uma. Percebem? E então optei por comprar estes. E comprei este para a roupa. Como ele tem aqui o símbolo do ferro de engomar. Estão a ver? O ferro de passar. E eu comprei este para a roupa. Eu vou-vos explicar a fazer uma mistura. Que dá para lavar o vidro da casa de banho, da banheira. Podem também usar no lavatório, onde vocês quiserem. Dá um brilho muito bom às torneiras. Mas funciona mesmo muito bem. É no vidro da banheira. Para mim, é top. Não tenho usado outra coisa. O que é que eu vou usar? Vou usar um detergente que vocês gostem. A gosto. Este é a dupla fragrância de aroma de gardenia e coco da Ajax. Vou usar o famoso vinagre de limpeza. Que é bom. Eu gosto. Vou usar álcool. Oh, Susana. Álcool. Álcool. Não tenham medo. Está bem, gente? Vou usar o amaciador. Este é, no caso, pó da roupa. E vou usar, então, líquido da louça. Para fazermos estas três misturinhas. Uma para passar a ferro. Às vezes há aqueles produtos que nós borrifamos as roupas. Há um vídeo aqui de roupas. Onde eu mostro. E, aliás, já vos tinha explicado como é que eu faço. Gente, eu passo imensas camisas a ferro. Vocês já sabem, no trabalho nós é tudo camisas. E, então, eu uso muito isto para a roupa. Eu borrifo as camisas. Além delas ficarem com um cheirinho ótimo. Ajuda perfeitamente a tirar os vincos. E fica cinco estrelas. Portanto, vamos, então, começar por fazer o da roupa. Depois vamos fazer o da cozinha. Oh, Susana, da cozinha. Oh, gente, a sério. Vocês vão ver que se vocês usarem, vocês vão gostar. Nas bancadas e tudo o que fica espetacular. O álcool, eu vou só usar no da cozinha. Há quem põe o álcool no da roupa. Eu, pessoalmente, não gosto de pôr o álcool no da roupa. Porque fica sempre lá no fundo aquele cheirinho em álcool. Eu gosto mesmo só de colocar aquilo que vocês já vão ver. Mas este da cozinha é muito bom. Para as bancadas, para tirar a gordura. Porque o vinagre e o álcool juntos são um excelente desengordurante. Às vezes a placa não está assim tão suja. Não precisa de ser esfregada. Os azulejos. Vocês vão ver que se fizerem, não se vão arrepender e vão gostar imenso. Um borrifador custa apenas um euro. E destes produtos, vocês podem fazer imensos produtos. E até mesmo ficar com um aroma bom. No caso, se tiverem um detergente, um... Um lava-tudo. De um gosto que vocês queiram. Este cheiro é muito bem. Está lá no fundo, assim, uma fragançazinha à coco. Assim, bem fresquinha. E vai ficar aqui cinco estrelas. O da roupa é super, super, super fácil de ser feito. Temos, então, isto. Coloquem uma tampinha do detergente que vocês mais gostarem. Neste caso, eu gosto mesmo é do linor. Tenho outros lá embaixo, mas vou optar pelo linor. E depois, é só encher o resto do borrifador com água. Gente, fica um cheirinho tão bom, tão bom. Façam que vocês não se vão arrepender. O que é que vocês também podem usar isto? Para borrifar o sofá, as cortinas. Tudo aquilo que vocês quiserem. Susana, imagina que o meu amaciador tem cor. É azul ou é cor de rosa. Eu já fiz com muitos. E nunca tive problemas de me manchar a roupa. E vocês sabem que eu uso mesmo muito disto nas camisas. Mas, se às vezes tiverem alguma dúvida, tentem optar sempre por um branco. Porque, garantidamente, não vai manchar. Bem, vou fazer agora a cozinha. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma balança que mede ml, está bem? Sabe aqui se é só arrancar. Bom, também é dano assim. O piri-pique. Ok. 300 ml de água. 50 ml... 100 ml de vinagre. 50 ml de álcool. Umas gotinhas de um líquido da louça. Não coloquem muito líquido da louça. É só mesmo umas gotinhas. Assim. E uma tampinha do vosso produto que vocês queiram. Vou pôr mais um bocadinho aqui. Uma tampinha e meia, vá. Para acabar de encher o borrifador. Agitam tudo. E temos a nossa misturinha pronta para a limpeza da nossa cozinha. Esta aqui da cozinha é ótima também para limpar os inoxes. A única coisa que vocês têm de que terem atenção. Olhem como ele fica a brilhar. É usar um paninho seco. Aqui não podem usar um paninho molhado, está bem gente? Tem que ser um paninho seco. Que fica muito, muito bem. Fica muito limpinho. Sem manchas. Uma coisa simples. E ele fica com um brilho espetacular. Como vocês podem ver. Mesmo para desinfetar a mesa. Para desinfetar as bancadas. Tem álcool. O álcool é um excelente desinfetante. Acaba por ter um bom cheirinho. O vinagre limpa. Desengordura. Aqui é aqui com coisa de nariz. Portanto, fica aqui a dica. Que é muito bom. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar se fizerem. E o álcool. Também ajuda a secar rápido. E o vinagre desinfeta. E essas coisas todas. E fica aqui uma misturinha muito boa. E prática. E barata, não é? Porque a gente com uma garrafa de álcool. Com uma garrafa de vinagre. Fazemos imensas misturinhas destas. E por último, vou fazer a da casa de banho. A da casa de banho gasta um bocadinho de vinagre. Mas se vocês têm mesmo problemas com o calcário. O calcário está lá entranhado e não quer sair. Ou a gente experimentem. Vai resultar. Eu posso vos garantir. Depois deem o meu vosso feedback. Este é muito, muito fácil de fazer. Eu vou pegar neste vinagre. Vou colocá-lo aqui dentro. Eu queria tirar esta tampa. Porque só vou demorar aqui uma eternidade. Mas vamos lá. Bem, ele está por aqui de vinagre. Aqui o líquido da louça também vai ser essencial. Porque o nosso corpo, o salitro do nosso corpo, deita gordura, não é gente? E então o líquido da louça é um excelente anti-gordura. Podem deitar assim bastante. E fica esta misturinha para o vidro. Como é que vocês fazem? Há vídeos onde eu mostro, mas eu posso vos explicar. Porque agora não vou lavar a casa do banho. Vocês, sempre antes de usarem a mistura, façam assim, não é? Vocês borrifam o vidro. Deixam-me atuar um bocadinho. Vou montar aqui um bocadinho a câmera que eu estou muito em baixo. Borrifam o vidro. Deixam-me atuar um bocadinho. Depois vão lá ou com um paninho ou com uma esponja. Se estiver muito sujo, aconselho com uma esponja. Se estiver no dia a dia, aconselho com um paninho. Esfregam bem. E depois passam água. Deixam secar, mas primeiro deixem-me atuar um bocadinho, tá? Então, vamos recapitulando. Borrifam o vidro da casa de banho. O vidro da banheira ou do polival ou do luxo. O que vocês tiverem aí em casa. No caso aqui é a banheira. Vocês borrifam bem. E depois, o que é que vocês fazem? Deixam-me atuar uns 5 minutinhos. Enquanto sacodem os tapetes, expiram o chão, essas coisas. Deixam-me atuar 5 minutos. Depois, vamos lá com um paninho ou com uma esponja. Se estiver muito sujo, eu aconselho com a esponja. Se não estiver muito sujo, pode-se mesmo ocupar. Então, passam o paninho. Tiram aquilo tudo com a água. Depois, não é que choveiram. E depois, deixam secar. E vocês vão dizer assim, olha só. Mas é que vai ficar ali com umas gotinhas? Depois, um paninho seco e um bocadinho da Ajax. Fica daqui. Desaparece-vos o calcário todo. Isso eu posso-vos garantir. Cá em casa funciona na perfeição. Posso-vos dizer que bate alguns produtos de longe. Mas de longe. Isto é fazer espuma. O ideal é mesmo fazer espuma. Esta foi inventada por mim. Porque eu, às vezes com certos produtos, tinha alguma dificuldade em tirar o calcário. Só porque vou tentar um bocado de vinagre e um bocado de líquido da louça. E o que é certo é que resultou na perfeição. E eu espero mesmo muito que resulte com vocês aí em casa também. O nosso bolinho está ali a crescer. Olha que bonito que ele está a ficar, não está? Muito bom. Já me sentei outra vez. E como nós queremos que fique uma coisa gira agora, vamos etiquetar as nossas misturinhas. Esta máquina, já sei que vocês me vão perguntar. Esta máquina foi super baratinha. 7,40€ e qualquer coisa. Comprei-a na Staples e é uma máquina de etiquetar. Portanto, vou colocar aqui mistura WC, mistura cozinha e mistura roupa. Eu se calhar aqui até nem vou colocar nada. Mas sim, vou ver. Já temos as nossas misturinhas feitas. Mistura WC, mistura cozinha e aqui não pus nada porque tem os autoclances e eu já sei. Experimentem. E depois deem-me o vosso feedback se realmente gostaram ou não. O bolo está há 45 minutos no forno. E pelo cheiro parece-me que ele já está cozido. Mas eu vou fazer desta faquinha e vamos ver se realmente está. Sim, já está cozido. Vou tirá-lo. Aqui esteve 45 minutos. Olhem que lindo ficou o nosso bolinho. Agora é só esperar que as minhas crias cheguem para nós lancharmos. Ficou com um bom aspecto, não ficou? Até ficou. Bem, antes das minhas crias chegarem, vou partir então uma fatia. Assim ele também vai arrefecendo. Para vocês verem como é que ele ficou por diante. Hum, am, am. O típico pão de ló. Isto é um pão de ló de laranja. Hum, cheirinho bom. Aqui está. Façam. Conseguem perceber? Sim. Façam que eu tenho a certeza que vocês vão mesmo, mesmo gostar deste pão de ló de laranja. Que fica tão, tão, tão bom. Para tomar assim com chazinho, com leitinho. Hum, maravilha. Já pus aqui uma mesinha para quando eles chegarem terem o lanchinho pronto. Para mim vou fazer um chazinho. Não sei se o pai também quer chazinho. Mas eu vou fazer um chazinho quentinho. Hum, am, am, com este bolinho de maravilha. Eu vou fazer um chazinho. Chegou a tropa. E aí, apresento-nos. Que é ela que eu sou? Olha a Andorinha. Olha a Miguel Catarina. Olha o que eu estou saindo. Anda cá, amanhã. Oh, meu Deus. E a pessoa tirada para o chão. Isto é que é folia de quem chega da escola. Então, corrompia a escolinha? Não. Vamos lá enchar? Sim. Dá lá. Um abraço. Oh, meu Deus. Um abraço e um beijo. Um beijo. Oh, meu Deus. Um abraço. Pois foi. Então, Dani, o vosso merecer. Um beijinho para todos. Oh, Melda. Um beijinho para ti. Você fala muito do Ninho. E do Mano. Do Ninho. Ela fala muito de vocês. Ah, Mel, não fala? Querida, como é? Não, não fala mais do Ninho. Ai, que comendozinha. Não fala mais do Ninho. Não fala. É mesmo comendozinha. Eu sou mais gira. É mais gira. Bem, olha, vamos lá enchar. Já vestido o que a mãe fez? Sim. Está muito giro. Está muito giro. Vamos lá enchar, então? Será que está mais giro ou saboroso? Vamos comer. Vamos comer. Olha lá, já lavaste as mãos? Ah, muito bem. E tu também já lavaste as mãozinhas? Prova lá o bolo, então. Para dás um 10. Calma mais. Calma. Então. É um 10? E como é que se faz? É um 10? É um 10. É um 10. É um 10. É um 10. E tu como é que faz? Se calhar mais faz. É um 10. É um 10. Oba. Temos que ensinar o bolo pão em fazer que é um 10. A mana. A mana cheirou-lhe a bolo e veio cá. Ah, é Catarina. Estava a achar mesmo. Olha, está aqui. Olha, está aqui. Olha, está aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar este bocadinho comigo. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto no canal. Um beijinho a todos vocês. Cuidem-se e até ao próximo vídeo que será sábado às 14 horas. Tchau. E obrigada por assistirem. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí